Eu falo com muito orgulho da Perplan, pela história dela, pela criação dela, pela origem delas, entendeu? Eu acho que agora nós estamos com o momento certo de crescer, eu sempre falo voar. Como toda a história de uma árvore frondosa, a nossa também começou com uma semente. Cinco engenheiros e um sonho. Então nós montamos a Perplan em 2000. Era o resultado de duas empresas vitoriosas, que é a Perdiza Vilas Boas e a Construplan. Por que Perplan? Perde e Perdiza e Plan de Construplan. Fomos embora, foi dessa maneira que surgiu. A visão de negócios dos fundadores, a escolha acertada de terrenos para o Land Bank apontou para um solo próspero e fértil. A gente chegou à conclusão que aqui deveria ser a área na qual a gente deveria implantar o nosso maior empreendimento. Então começamos a criar esse espaço grande chamado loteamento, mas que no fundo era um projeto de total urbanização. Nós realizamos ele rapidamente e foi um sucesso. Você vê que Ribeirão Preto nessa época tinha por volta de 400 mil habitantes e a gente chegou hoje a 700 mil habitantes. E nós começamos a ver que a região nossa, ela já estava crescendo, parecendo uma metrópole já. Bairros inteiros saíram da mesa de projetos. As cidades ganharam novos contornos, com novas ruas, esquinas e olhares. E as pessoas, opções de viver melhor. A preocupação da Perplan, tanto na parte de urbanização, quanto na parte de verticalização, as pessoas estão em primeiro lugar. Então quando a gente decidiu entrar em incorporação, foi que a gente sentiu que a gente estava dando um passo para frente para transformar a Perplan em uma empresa profissional. Nós reinventamos a empresa, criamos sistema de governança corporativa. Foi essa transformação, foi esse salto de profissionalização da empresa. O desenvolvimento de cidades com bairros inteligentes, integrados ao conceito de mobilidade urbana, são o alicerce do nosso trabalho. Com os clientes e parceiros, a relação é de respeito aos investimentos, transparência e empatia. Trouxemos um senhor para Ribeirão Preto, criamos um conselho administrativo. Tudo que a gente estava prevendo, em linhas gerais, obviamente, está acontecendo. As pessoas percebem que a empresa está tomando uma outra dimensão, um outro porte, um nível de profissionalismo realmente compatível com o que a Perplan quer ser. Perplan quer ser uma empresa de primeira linha. A expansão foi uma questão de tempo. As raízes daquela semente brotaram, ultrapassaram as fronteiras de Ribeirão Preto e região e começamos a expansão para outros estados. Hoje, a empresa de forte atuação local caminha para uma projeção nacional. Estamos presentes em várias cidades, em estados diferentes. Isso é só o começo. Seguimos com a energia de um jovem e a maturidade de quem já passou por diversos desafios do mercado, com a segurança para escolher os novos caminhos a seguir. A Perplan projeta. Você vive. A Perplan projeta. 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 A Perplan projeta.